Passa o tempo Passa a hora, passa tanto que demora pra passar Quem arrisca não petisca, mas gato com lebra que não vai colar Pode me chamar, vamos embora, porque eu sou pau pra toda obra Sou um dos poucos que na carteira tem a foto da antiga sogra Não faz essa cara de boba, eu tô falando com você Quem não chora não ama e ainda leva fama de galã da TV Você tá jogando sério, tá fazendo mistério pra não me responder Você tá na pista e já tá na lista Da minha festa no AP Passa o tempo que passa a hora Passa tanto que demora pra passar Quem arrisca não petisca, mas gato com lebra que não vai colar Pode me chamar, vamos embora, porque eu sou pau pra toda obra Sou um dos poucos que na carteira tem a foto da antiga sogra Não faz essa cara de boba, eu tô falando com você Quem não chora não ama e ainda leva fama de galã da TV Você tá jogando sério, tá fazendo mistério pra não me responder Jura até Você tá na pista e já tá na lista Da minha festa no AP Eu iria te dar um conselho, mas vou te dar um aviso Se o conselho fosse bom não se dava Se fosse bom ele era vendido Aproveite quanto é tempo Aproveite quanto eu quero ficar contigo Aproveite quanto é tempo Aproveite quanto eu quero ficar com você Não faz essa cara de boba, eu tô falando com você Quem não chora não ama e ainda leva fama de galã da TV Você tá jogando sério, tá fazendo mistério Pra não me responder Você tá na pista e já tá na lista Da minha festa no AP 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 Da minha festa no AP